Pela minha experiência, eu imagino que você deva estar cuidando do pelinho do seu spitz de forma totalmente errada. E nesse vídeo, eu quero conversar um pouco com vocês a respeito de pelagem de spitz e o que você deve ter em casa pra manter a pelagem do seu spitz, assim, maravilhosa. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silvelli, sou médica veterinária e esse é o espaço que eu queria pra te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Olha só, gente, uma das grandes questões na hora de se ter um spitz, com certeza, é o pelo. Muitas vezes a pessoa escolhe o spitz justamente pelo pelo, por aquela aparência fofinha e tudo mais. Só que a maioria das pessoas, a maioria gritante das pessoas, não sabem como cuidar do pelo, do estilo do spitz. E eu tô falando do spitz porque o spitz é o cachorro mais comum hoje em dia que tem esse tipo de pelagem, mas isso também é válido pra outros cães com o mesmo pelo, que nem o caso do Chau Chau, por exemplo. Sempre tem comentários nos meus vídeos, quando os cachorros aparecem, Nossa, o seu spitz tá com pelo tão bonito e tudo mais, o que você faz, o que você usa, qual o produto que você usa, onde você leva no pet shop? Primeira coisa, eu não levo eles no pet shop. Volta e meia, quando eu preciso fazer alguma coisa muito específica, que nem um trim, alguma coisa assim, sim, eu levo por uma pessoa que atende em casa e ela atende os meus cachorros todos. Mas, de qualquer maneira, gente, a questão nem é só quem faz isso por você, e sim você fazer isso e implementar isso, essa manutenção de pelagem aí na sua rotina. O spitz tem uma pelagem muito específica, então não adianta você ler uma resenha, ver um vídeo a respeito de Forminator, por exemplo, e querer aplicar no seu spitz, porque você vai detonar a pelagem do seu cachorro. É muito importante você entender que, pro spitz, sim, a pelagem é importante, porque se você cuida de maneira errada, essa pelagem vai dar embolo, essa pelagem pode propiciar o aparecimento de dermatite. Essa pelagem, se precisar, por um acaso, ser tosada, porque tosa nunca é uma opção para spitz, principalmente tosa baixa, você tem que saber que o seu cachorro está correndo risco de ter algum tipo de problema, e o mais comum é a alopecia. Então, é muito importante você saber cuidar desse pelo, para você não precisar chegar nesse ponto, e quando você, ai, o pelo está muito grande, eu quero dar uma parada, você escolhe fazer sempre o trimming, nunca é uma tosa normal, onde abaixa muito pelo, por conta de termorregulação. Depois, se vocês quiserem, eu posso vir e falar somente a respeito de tosa pra spitz. Mas, vamos voltar aqui na questão de equipamentos, o que você deve ter em casa. E quando eu falo em equipamentos, nesse vídeo aqui, eu vou me atentar somente a escovas, tá? Porque eu tenho muita coisa pra falar de escovas, e depois eu posso fazer vídeo sobre banho a seco, sobre quantidade de banhos e tudo mais. Mas, vamos nos ater aqui a escova. Primeiro de tudo, você precisa acostumar o seu spitz a ser escovado. Sim, eu sei que é difícil, muita gente fica com dó, principalmente quando eles chegam em casa, são desse tamanzinho. É complicado, porque às vezes eles vão espernear, eles vão demonstrar uma certa resistência, e a pessoa fica com dó, e aquilo ali acaba permanecendo por muitos e muitos anos. Às vezes, o cachorro não gosta de jeito nenhum ver a escova e sai correndo. O que acontece é que a gente pode induzir o cachorro da gente a ser escovado, e normalmente, quando eles aprendem isso, eles amam ser escovados, tá? Isso é realmente um momento de lazer pra eles e tranquilidade. Então, eu realmente recomendo que vocês façam a escovação dos spitz. O spitz, como ele não é um cachorro de pelo liso e longo, você não precisa escovar todo dia. Não é, tipo, o maltês, o shih tzu, que você colocou uma coleira nele e não escovou, provavelmente ele pode embolar. O spitz, ele vai fugir um pouco disso. Só que é muito importante que você saiba que o spitz, ele faz muda de pelo. A camada do pelo do spitz, ele é diferente, né? Ele tem o pelo que você vê e tem o subpelo. O subpelo é o responsável pra deixar aquele aspecto fofinho. Ele é muito mais lanoso, enquanto o pelo de cima é um pouquinho mais lisinho, um pouquinho mais macio. Esse pelo lanoso, quando ele cai, ele não simplesmente cai e pluf, cai no chão. Não. Normalmente eles vão caindo e vai virando entremeado, 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 quando você vê, nossa, formou um nó grande. Nossa, o cachorro ficou de um jeito que não dá pra salvar mais. Então, por isso que você precisa, sim, escovar. Além disso, né, escovação ajuda demais com um monte de coisa. Ela vai te ajudar a criar mais vínculo com o seu cachorro, ela vai te ajudar a evitar, né, um pouco de pelo espalhado pela casa. Então, comece a fazer isso, porque é maravilhoso. Os cachorros são nitidamente diferentes, aqueles que são escovados em casa, porque eles são mais... eles aceitam mais as coisas, sabe? Então, o comportamento deles é um pouco diferente. Mas, voltando aqui pra questão das escovas, eu quero falar dos equipamentos, né, que a gente usa. E o primeiro deles que eu vou falar pra vocês é a rasqueadeira. A rasqueadeira é a escova mais comum que tem hoje, até mesmo em pet shop. Todo mundo que pensa em escova de cachorro, pensa em rasqueadeira. A rasqueadeira pode usar no Lulu? Pode, porém, com cautela. E por que eu tô dizendo isso? A rasqueadeira, gente, ela retira muito o subpelo. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a... Além de tirar aquele aspecto mais fofinho do Spitz, você também pode tirar demais e dar problema de termorregulação. E você também pode começar a quebrar demais o pelo dele. Então, não vai ficar aquele pelo cheio, bonito, sabe? Ele fica um pelo que você percebe que tá danificado, né? E quando a gente fala de aparência, qualquer pessoa, qualquer leigo consegue bater o olho naquele cachorro e falar, nossa, cachorro com pelo estranho. Porque, sim, fica estranho, né? Fica maior nos lugares, menor nos outros lugares, não cresce uniforme. Então, é muito ruim quando começa a ter essa quebra de pelo. Quais são os cachorros que devem usar a rasqueadeira? Na minha opinião, aqueles cachorros que estão embolados ou que estão em fase de troca grande de pelo. Porque esses que estão em fase de troca grande de pelo é só a rasqueadeira que vai salvar a sua vida, basicamente. Então, quando você passa a rasqueadeira, sai basicamente tudo ali que tá caído, né? Então, isso te ajuda demais. E com relação à cachorro que tá com nozinho, você vai usar a rasqueadeira pontualmente naquele nó. Não vem inventar de usar pente, que isso é torturar o seu cachorro. Se você passa o pente e tem um nó, o pente não vai conseguir arrancar. Você vai simplesmente arrancar o nó. Aí a rasqueadeira, ela ajuda bastante. Você começa lá do início, ela vai soltando no início e vai soltando devagarzinho depois. Tem umas técnicas também pra soltar o nó. Depois eu posso vir falar pra vocês. Tem fluidos que a gente passa ali, vai fazendo assim, ó. E o nó vai desfazendo. Mas depois eu venho falar pra vocês. Então, o nó, quando ele é um nó pontual, você, sim, pode usar a rasqueadeira e você também pode cortar o nó. Deixar um buraco ali na pele do seu cachorro. Ou desfazer o nó com os fluidos pra desfazer nó. Mas a gente vem falar a respeito disso depois também. E aí, gente, tem outra opção, né, que é muito boa pro Spitz, que na minha opinião é a melhor pro Spitz, que são as escovas de pinos e sem bolinha na ponta. Por que que essas escovas, na minha opinião, são as melhores escovas pro Spitz? Porque elas deixam, sim, a integridade do pelo, não deixa formar o nó. Se você fizer isso com recorrência, né, recomendo usar essa escova de duas a três vezes por semana, pelo menos. E é uma escova que ela deixa o pelo bonito, deixa o pelo cheinho. Normalmente você não escova a favor do pelo, você escova contra o pelo, porque assim você consegue escovar por dentro ali, né, do subpelo do cachorro e não deixar esse subpelo embolar, que esse é o grande problema, né, o que embola, que a gente vê embolado, é mais o subpelo do que o pelo que fica aquela capa por cima. Então se o pelo cai, tem esse caimento, você vai escovar daqui pra cá, certo? Essa forma, gente, é a melhor forma de se escovar um Spitz, na minha opinião. Principalmente Spitz que não tá em troca de pelo e Spitz também que não tem nós espalhados pelo corpinho todo. Agora, pente. Você só vai usar em coisas pontuais. Por exemplo, você quer dar um formatinho no pelo, X, e o seu cachorro já está totalmente desembarassado. Você já escovou ele, já viu que não tem nenhum tipo de nozinho, aí sim você pode passar o pente. Se você passa o pente no nó, você vai simplesmente arrancar o nó e vai machucar o seu cachorro. Outro produto que eu quero falar com vocês, porque eu vi uma pessoa que, inclusive, tem Spitz indicando, provavelmente ela tem uma parceria, porque o cachorro dela é um cachorro, uma celebridadezinha, assim, do Instagram, e é uma Spitz. E aí ela tava indicando aquelas luvas nanomagnéticas. Pra mim, aquilo lá não resolve nada pra Spitz. A mesma coisa que nada, sinceramente. Não vai adentrar o pelo, o pelo do Spitz não vai grudar ali. Aquela luva lá, gente, põe uma coisa na cabeça de vocês, aquela luva lá é boa para gatos e para cachorros de pelo muito curto. Ponto. Cachorros de pelo long e liso não funcionam. Cachorros de pelo fluffy não funcionam. Então, esquece aquilo lá. E também não se tem o Forminator, justamente porque o Forminator vai acabar com o subpelo do seu cachorro. Pra mim, Spitz só tem duas opções, duas e meia, vai? Que seria a escova de pino, que é a melhor opção, a rasqueadeira e o pente. Pra mim, o dono de Spitz tem que ter esses três equipamentos em casa e usar de acordo com a necessidade daquele cachorro naquele momento. A rasqueadeira vai ser uma coisa que você quase não vai usar, o pente provavelmente também vai ser uma coisa que você quase não vai usar. Normalmente, quem usa mais pente é dono de fêmea, quer pôr lacinho no cachorro e tudo mais. Agora, a escova de pino é basicamente um item obrigatório na listinha aí de quem tá adquirindo um Spitz, quem tem um Spitz aí e quer cuidar melhor do pelinho dele. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, vocês comentam aqui pra mim pra gente fazer outros vídeos falando sobre pelo de Spitz, porque pelagem de Spitz realmente tem um monte de segredinho, um monte de macetinho. E eu gostaria muito de ajudar vocês com relação a isso. Não é de hoje que eu vejo Spitz tosado muito baixo ou raspado, o que é péssimo pro cachorro. É isso, deixa aqui nos comentários. Lembrando que todos os itens citados, os que eu mais gosto e os que eu uso, vão estar linkados aqui no box de descrição. Beijo! Tchau! 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 Tchau!